E olha o que o diabo fazia, era impelido pelo demônio para os desertos. O diabo fazia, era impelido pelo demônio para os desertos. O diabo fazia, era impelido pelo demônio para os desertos. Tem situações que certas pessoas entram porque o diabo está levando ela para lá. É uma ação maligna que faz ela viver esse estado deplorável. Tem deserto que é o diabo que está levando. Tem processos que é o próprio demônio que está criando. Tem lutas que é o próprio diabo que está te levando para lá. Como da mesma forma o texto diz que ele é impelido pelo demônio para o deserto. Que é o diabo que está levando ele para lá. E olha o o diabo que está levando ele para lá.